Boa noite, amigos que estão conectados no Facebook, no YouTube ou na rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Pauru. Meu nome é Maria Cristina Nardi, estou aqui para apresentar mais um programa Calma a Alma, no qual estamos estudando o livro Principiante Espírita, que é a segunda parte do livro, que é o Espiritismo. Elevemos nossos pensamentos a Jesus inicialmente para fazermos uma prece antes de iniciar o programa, como sempre nós temos o hábito de fazer. Pai Amantíssimo, estamos aqui reunidos para estudar mais uma vez a doutrina espírita. Pedimos a sua bênção para que as nossas mentes estejam abertas a todos os ensinamentos que Kardec nos trouxe e que esse ensinamento possa nos auxiliar no nosso dia a dia, na construção de um Espírito cada vez melhor. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, além desta bênção, que o Senhor coloque a sua luz e o seu amor em redor de todo o planeta. Que todas as pessoas do mundo possam receber uma parcela desse grandioso amor que o Senhor tem por nós, curando nossos corações, removendo nossas doenças espirituais e até curando os nossos males físicos. Que o Senhor venha sempre estar junto de nós, Senhor, fazendo com que nós estejamos preparados para permitir que nossos mentores nos auxiliem, nos orientem nessa caminhada tão linda que vivemos aqui na Terra em busca de um aperfeiçoamento moral. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, na semana passada, nós paramos no item 156 do livro e hoje eu vou começar com o 157. A sorte do homem na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da sua morte? A fixação irrevogável da sorte do homem após a morte seria a negação total da justiça e da bondade divina, porque muitos há que não puderam esclarecer-se suficientemente em sua vida terrena, sem contar os idiotas, os cretinos, os selvagens e grande número de crianças que morrem sem ter entrevisto a vida. Até entre os homens esclarecidos, não há muitos que, crendo-se já bastante perfeitos, se julgam dispensados de estudar e trabalhar mais, e não será uma prova que Deus nos oferece da sua bondade o permitir que o homem faça amanhã o que não pode fazer hoje? Se a sorte é irrevogavelmente fixada, por que falecem homens em idades tão diversas? E por que, em sua justiça, Deus não dá a todos o tempo de praticarem a maior soma de bem e de repararem o mal que fizeram? Quem sabe se o criminoso morto aos 30 anos não viria a ser um homem de bem se vivesse até os 60? Por que Deus lhe tira desse modo os meios que propicia a outros? O fato da diferença das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova, por si, a impossibilidade, se considerarmos a justiça divina, de ser a sorte da alma irrevogavelmente fixada após a morte. Então, aqui, eles estão se referindo à questão da doutrina que vigia naquela época em que este livro foi escrito de que, depois da morte, o espírito irrevocavelmente iria ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Então, ali ele iria permanecer pela eternidade até que chegasse o julgamento final e tudo mais que vocês já conhecem dessa questão. E para o Espiritismo, com o que os Espíritos trouxeram para Kardec e que ele codificou, o destino do homem após a morte não é irrevogável. Nós estamos submetidos à lei de amor e de justiça divina e ele nos permite reencarnar se nós tivermos necessidade de nos aperfeiçoarmos espiritualmente ainda e de espiarmos erros que nós cometemos nas encarnações anteriores, de modo que o nosso destino não é irrevocável. Nós mesmos é que fazemos o nosso destino. Com as nossas ações de hoje, nós já estamos plasmando o nosso futuro. Ou seja, nós temos que prestar muita atenção em como nós vivemos no hoje, para que nós não nos deixemos iludir com essa possibilidade da nossa vida ser única, de não haver uma continuidade. Então, não haveria muita importância nós lutarmos pelas nossas melhorias, porque o nosso destino já estaria selado. E assim, se a gente realmente acredita que a gente tem possibilidade de mudar a nossa vida, as nossas ações vão ser mais proativas, vão ser mais no sentido de nos melhorarmos, de fazermos o bem ao próximo. E se errarmos, vamos lá, corrigimos. Nós não vamos ficar acomodados naquela crença de que não adianta a gente fazer nada. E aí a gente se torna mais dono de nós mesmos, donos das nossas vidas, mais autônomos com o nosso próprio crescimento. Isso é uma libertação para nós como seres humanos. Eu trouxe aqui para nós estudarmos junto com essa questão, a questão 171 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos Espíritos em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E os Espíritos respondem, A razão não diz que seria injusto privar irrevocavelmente da felicidade eterna todos aqueles cujo aperfeiçoamento não dependeu de si mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aqui já é um comentário de Kardec a essa questão. Todos os Espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la através das provações da vida corporal. Porém, em sua justiça, Ele lhes reserva para suas novas existências a realização daquilo que não puderam fazer ou cumprir numa primeira aprovação. Não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu aprimoramento, independentemente de sua vontade e no próprio meio em que se encontram instalados. Se o destino do homem estivesse irrevocavelmente fixado após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e também não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus acerca dos homens colocados em uma condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e consolidar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar os erros através de novas provações. A razão assim nos indica e os Espíritos assim nos ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade busca na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar ser, por toda a eternidade, igual àqueles que agiram melhor que ele. A ideia de que essa inferioridade não o deserta para sempre do bem supremo e de que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços sustenta-o e lhe reanima a coragem. Quem é que, ao término de sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida. Ele a utilizará numa nova vida. Por isso que nós devemos sempre estarmos aí aprendendo. Não importa a nossa idade, não importa em que condição moral nós estejamos, o importante é que a gente dê sempre esses passos para que a nossa melhoria íntima ocorra. E nada é perdido, como a Kardec fala aqui, nem as conquistas intelectuais, nem as morais. Então, não tem essa limitação, que uma pessoa só pode estudar quando é jovem. Uma pessoa de meia-idade, um idoso, ele pode estudar. Ele pode estudar tanto coisas que irão melhorar a sua intelectualidade, como as que irão melhorar a sua moralidade. Não tem idade, porque depois dessa vida, nós temos uma infinitude de possibilidades de começarmos novamente e reescrevermos o nosso destino. É muito bacana isso, a gente se pensar como protagonista das nossas vidas, de não estarmos dependendo apenas daquela ideia antiga que existia de um Deus que já criava um inferno para nós, onde nós iríamos ficar para o resto da vida, para o resto da vida do Espírito. Então, hoje nós temos esse conhecimento e devemos pautar a nossa vida de acordo com esse conhecimento que nos foi fornecido por Kardec, pelos Espíritos. A questão 158. Qual na vida futura a sorte das crianças que morrem em terra idade? Tal questão é das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que apenas viveu alguns instantes, que não haja feito bem nem mal, não pode merecer prêmio nem castigo. Conforme a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado de acordo com suas obras. Seria tão ilógico como o contrário para a justiça de Deus, supor-se que, sem trabalho, essa alma seja chamada a gozar da bem-aventurança dos anjos, sem razão alguma, disso seja privada. Não obstante, ela deve ter uma sorte qualquer. Um estado misto, por toda a eternidade, seria também uma injustiça. Uma existência de início logo interrompida não pode ter nenhuma consequência para a alma. Portanto, a sua sorte atual é a que ela mereceu em sua vida anterior e sua sorte futura é a que ela vier a merecer em suas existências pregressas. Para essa daqui, eu trouxe a questão 199A do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta em que se transforma o espírito de uma criança que morre com pouca idade recomeça uma nova existência? Se o homem só tivesse uma existência e se depois dessa existência sua sorte futura estivesse fixada para todo o sempre, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre com pouca idade para gozar sem esforços a felicidade eterna? E com que direito essa metade poderia ser liberada das condições muitas vezes tão duras impostas à outra metade? Tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade se estende a todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. Os que chegam por último só podem culpar a si mesmos. O homem deve obter o mérito de seus atos, assim como tem a responsabilidade. Além disso, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação não pôde ainda influenciá-las? Não se vê que algumas parecem trazer de nascença a astúcia, a falsidade, a perfídia, o próprio instinto do roubo e do assassínio, e isso, apesar dos bons exemplos de que estão rodeadas? A lei civil absolve seus delitos, porque, diz ela, agiram sem discernimento. E tem razão, pois, de fato, as crianças agem mais instintivamente do que deliberadamente. Mas de onde podem provir esses instintos, tão diferentes entre crianças da mesma idade, criadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem a perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, já que a educação parece em nada a influir? Os que são viciosos os são porque seu espírito progrediu menos, e então eles sofrem as consequências, não dos seus atos de criança, mas dos de suas existências anteriores. E dessa forma, a lei é a mesma para todos, e todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, meus amigos, é muito difícil para quem não acredita em reencarnação compreender essa questão da diversidade de instintos de caráter que tem as crianças, não é? Sem contar que as crianças nascem com um aspecto de inocência, com aquela doçura, aquele sorriso negro, aquela... Sabe? Toda criança tem, assim, uma aura de inocência, na verdade. Quem que não se encanta ao pegar um bebezinho no colo e ele dar risada, ele fazer a festa com uma pessoa que está brincando com ele? Então, é maravilhoso. é uma estratégia que Deus criou de fazer com que todos os filhotes, inclusive dos outros animais, não só da espécie humana, sejam fofos, sejam adoráveis, porque é a maneira que ele encontrou de fazer com que nós, que somos seres ainda tão atrasados, tão egoístas, nos apaixonássemos por aquele ser tão pequenino, tivéssemos a vontade de cuidar dele pela sua meiguice, suas características de desamparo, não é? Então, nós tivéssemos esse desejo íntimo de cuidar dessas crianças. Porém, essa criança, nós não podemos esquecer disso. Ela é um espírito tão completo quanto o nosso. Ela tem vivências anteriores, assim como nós. Ela está iniciando uma nova jornada, não é? E se elas morrem em ter idade, uma idade baixa, morrem ainda crianças, é porque elas tinham que passar por aquela situação por algum motivo, por uma expiação de uma falta passada, às vezes até faltas passadas dos pais que necessitam dessa perda para aprenderem valorizar a maternidade, a paternidade. Então, a sabedoria de Deus implica em que essas crianças voltem numa nova existência que foi interrompida cedo, e seria muita ingenuidade nossa pensar que só porque uma criança não cometeu nenhum erro, ela não cometeu nessa vida. Então, as teorias antigas da igreja católica, não é? diziam, então, que tiveram que inventar uma alternativa para as crianças, porque todas as pessoas que morriam com erros iam para o inferno, as que morriam sem nenhum pecado, entre aspas, iam para o céu, e as crianças que não cometeram pecado, mas também não fizeram o bem, não tiveram conhecimento de nada, segundo o ponto de vista deles, para onde que elas iriam, não é? Então, elas ainda não tinham sido batizadas, aquela coisa toda, aí foi que eles inventaram o purgatório, que é um lugar onde as pessoas ficam aguardando ali o que vão fazer com elas, né? Então, nós que somos espíritas, temos que ter essa coisa bem delineada em nossas cabeças, né? Porque quando nós olhamos para uma criança com aquele aspecto ingênuo, talvez a gente se descuide um pouco com a educação dessa criança, e é na infância que nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa por aquele espírito, não é? Então, a educação que começa em casa, depois continua nos meios formais aí de ensino, tem que atentar para as necessidades espirituais daquele ser que está começando a vida, e quando uma criança deixa a vida desavisadamente, bem jovem, não é? Criancinha ainda, quantas deixam até dentro do útero da mãe num aborto espontâneo, então é porque realmente havia necessidade de que ela passasse por isso. Então, é claro que eu não estou dizendo que os pais e a família não vão sofrer com isso, não vão ter aquele luto da perda daquele ser, mas se vier essa compreensão de que havia uma necessidade de que todos passassem por aquela situação e que em breve aquele espírito vai reencarnar novamente, seja na nossa família ou seja em outra família, isso deve nos servir de consolo e de compreensão das leis divinas, que jamais abandonariam, abandonaria um filho seu numa situação irrevogável, como nós vimos na questão 157. Vamos passar agora para a questão 159. As almas têm ocupações na outra vida? Pensam elas em outra coisa a não serem suas alegrias e sofrimentos? Não fizeram as almas senão cuidar de si durante a eternidade e isso seria egoísmo e Deus que condena essa falta na vida terrena não poderia aprová-la na vida espiritual. As almas ou espíritos têm ocupações de conformidade com o seu grau de progresso, ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar. Então, aqui eu trouxe para estudar essa questão também no livro dos espíritos a questão 558 e 564. Na 558, Kardec pergunta os espíritos têm outra coisa a fazer além do aperfeiçoamento pessoal? Eles cooperam para a harmonia do universo executando as vontades de Deus de quem são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como acontece na vida terrena, porque não há a fadiga corporal nem as angústias da necessidade. E a 564, entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupam de nenhuma coisa útil? Sim, mas este estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência, certamente há, como entre os homens, aqueles que só vivem para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde, o desejo de avançar faz com que sintam a necessidade da atividade e ficam contentes em poder tornar-se úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram ao ponto de ter a consciência de si mesmos e de seu livre arbítrio. Pôs em sua origem, os espíritos são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. então, pessoal, o espírito, quando nós desencarnamos, ele vai passar por um período em que ele vai ficar um pouquinho perturbado, que ele não vai ter muita consciência do que está acontecendo, aos poucos ele vai despertando, se ele precisar de um tratamento, ele vai receber esse tratamento lá na espiritualidade, ele pode fazer cursos, ele pode trabalhar, e tudo isso vai acontecer de acordo com as tendências que esse ser já tiver aqui na vida encarnado, nós percebemos pessoas que gostam de ficar na ociosidade, então, por que esses espíritos iriam procurar num primeiro momento uma ocupação quando estivessem desencarnados? Ele vai seguir a sua tendência natural, mas como os espíritos explicam aqui, nessas questões que eu li do livro dos espíritos, isso não é para sempre, porque vai ter um momento que esse espírito vai despertar, vai perceber que aquela ociosidade não está levando, não está levando para lugar nenhum, e então ele vai começar a assumir uma postura de querer agir, né, e como vocês bem sabem, quem quer trabalhar sempre encontra trabalho, né, então, nós podemos começar a refletir desde já se nós somos pessoas ativas, se nós temos as ocupações necessárias para o nosso aperfeiçoamento, ou se nós estamos muito ociosos, se nós estamos numa posição em que nós ficamos ali sabe, sempre naquele mesmo ponto, sem ir para frente, nem para trás, estacionários, nós temos que mudar essa postura, espíritos estacionários estão só perdendo tempo, não é, nós estamos aí numa marcha para evolução, e já que você não está fazendo nada, porque você não pode gastar o seu tempo com alguma coisa útil, fazer o bem ao próximo, ou a si mesmo, se você ainda não está num ponto de querer olhar com amor para o próximo, fazer uma caridade e ajudar o outro, faça por si mesmo, estude, melhore a sua parte intelectual, pegue um livro, e tenta melhorar primeiro essa parte moral em você, para depois você chegar no ponto de amar e querer ajudar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, são processos de crescimento espiritual, ninguém chega naquele amor maduro que Jesus nos ensinou de uma hora para outra, então é sempre paulatinamente que nós vamos atingindo esses níveis espirituais e aqui nós temos que pensar em termos de eternidade o que nós gostaríamos para nós e pensar que se nós desencarnássemos hoje o que nós gostaríamos de fazer nós gostaríamos de ficar sem fazer nada pela eternidade ou nós gostaríamos de sermos espíritos que agem que fazem algo então para vocês verem que nós mesmos como encarnados a todo momento estamos recebendo o auxílio da espiritualidade espíritos que já foram de encarnados que estão a todo momento interferindo aqui na vida terrena nos dando intuições nos ajudando promovendo um incentivo para que nós procuremos coisas boas para nós então tudo isso é uma reflexão possível de ser feita ainda que enquanto estamos encarnados porque daí quando nós desencarnarmos nós vamos saber que nossas atividades continuam então em que sentido nós queremos que essas atividades continuem vamos refletir desde já essa questão porque ela é crucial para o nosso crescimento se nós não refletirmos sobre isso nós podemos ficar aí um pouquinho perdidos depois do nosso desencarne questão 160 em que consistem os padecimentos da alma após a morte as almas criminosas irão ser torturadas em chamas materiais a igreja admite hoje perfeitamente ser o fogo do inferno moral e não material porém ela não define a natureza dos padecimentos as comunicações espíritas colocam nos colocam sob os nossos olhos e através delas podemos apreciá-los e convencernos de que pelo fato de não serem produto de um fogo material que com efeito não queimaria almas e materiais nem por isso eles deixam de ser mais terríveis em alguns casos tais punições não são iguais variam ao infinito segundo a natureza e o grau das faltas praticadas sendo geralmente essas mesmas faltas um instrumento da pena é é assim que certos assassinos são constrangidos a manter-se no próprio lugar do crime e a contemplar suas vítimas constantemente que o homem de apetites sensuais e materiais conserva esses mesmos apetites mas a impossibilidade de satisfazê-los é para ele uma tortura que certos avarentos pensam sofrer o frio e as privações que sofreram durante a vida pela avareza outros se conservam junto aos tesouros que enterraram e estão em perpétua ansiedade com medo de que lhes roubem em uma palavra não há defeito em perfeição moral ação má que não tenha no mundo dos espíritos seu reverso e suas consequências naturais e para tanto não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito onde quer que se encontre o espírito perverso o inferno está com ele além das penas espirituais existem penas e provas materiais que o espírito não depurado sofre numa nova encarnação onde é posto em condições de sofrer o que fez sofrer aos outros de ser humilhado se foi orgulhoso miserável se foi mal rico infeliz com seus filhos se foi mal filho etc como afirmamos a terra é um dos lugares de exílio e de expiação um purgatório para tais espíritos do qual cada um pode se libertar depurando-se suficientemente para merecer a vida em mundo melhor então aqui eu trouxe as questões 255 e a 256 do livro dos espíritos para nós estudarmos juntamente com essa questão aqui a 255 quando um espírito diz que sofre que espécie de sofrimento experimenta angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos 256 porque então há espíritos que se queixam de sofrer de frio ou calor lembrança do que suportaram durante a vida algumas vezes tão penosa quanto a realidade muitas vezes trata-se de uma comparação através da qual exprimem a sua situação por falta de outra forma melhor quando se lembram do corpo experimentam uma espécie de impressão como quando se tira uma capa e algum tempo depois tem-se a sensação de ainda estar com ela isso acontece por quê pessoal porque os espíritos nós ainda somos muito materializados estamos muito ligados às coisas da terra tanto que há espíritos que desencarnam que não tem nem noção que estão desencarnados eles pensam que continuam vivos num lugar diferente que os levaram a força para algum lugar estranho não é e o que acontece nós vamos atraindo para nós as sementes do que nós já plantamos então se nós formos pessoas egoístas que só fizemos o mal que tratamos mal nosso semelhante que não tivemos um momento de amor pelo nosso próximo o nosso espírito ele ao desencarnar ele vai encontrar esse mesmo ambiente interno e ele vai sofrer por causa disso das próprias tendências que o seu espírito tem daí ele vai atrair para si espíritos que estão com a mesma vibração que tiveram aquele mesmo tipo de vida porque o espírito vai encontrar na espiritualidade aquilo que ele está levando nós não podemos levar dinheiro nós não podemos levar os bens materiais que nós temos nós não podemos levar nossos parentes mas nós podemos levar todos os valores que nós temos dentro de nós e se nós tivermos valores que sejam suficientes para nos colocar num patamar evolutivo um pouquinho melhor então a nossa vida em espírito não vai ter esses padecimentos que alguns espíritos relatam nas reuniões mediúnicas então como exemplo para vocês eu trouxe o livro Memórias de um suicídio da Evone Pereira pelo espírito Camilo Castelo Branco onde ele que foi um suicida é encaminhado ele próprio pela sua energia chega num lugar que eles chamam de vale dos suicidas em que eles passam por muitas privações eles veem as feridas que eles provocaram quem deu um tiro na cabeça se vê sangrando e é uma tortura aquilo para eles e aquilo só vai melhorar conforme ele for se capacitando para compreender que ele está desencarnado e começar a chamar pela ajuda de espíritos que estão numa situação um pouco superior que possam auxiliá-lo a sair daquele lugar sempre existem equipes espirituais tentando ajudar mas às vezes a vibração daquele espírito é tão baixa que ele não consegue nem perceber que o auxílio está ali do seu lado então assim que aquele espírito atinge um ponto que ele encontra forças para sair daquele estágio deprimente que ele está ele certamente vai encontrar ajuda ali e vai sair daqueles vales ali do suicídio de outros vales que o espírito André Luiz nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier que conta a vida no mundo espiritual tantos espíritos que vivem em ambientes horríveis devido a sua própria energia espiritual aquilo que ele levou consigo é tão baixo que ele vai para um lugar baixo aqui encarnado ele pode disfarçar tendo bens morando numa casa bonita mandando em todo mundo aquilo parece para ele um poder porém no plano espiritual não há como disfarçar você vai estar lá com aquilo que você é profundamente não é e não tem assim como você disfarçar o que o seu espírito realmente é no plano espiritual por isso se nós não quisermos passar por esses padecimentos nós temos que fazer tomar uma providência para melhorarmos as nossas vibrações desde já e como aqui fala um trechinho aqui onde quer que se encontre o espírito perverso o inferno está com ele então vocês vão se lembrar daquela questão que Jesus trazia que o reino de Deus está dentro de nós então esse reino de Deus o que é quando nós conseguimos compreender as leis divinas e cumpri-las e nós transformamos o nosso espírito então nós já vivemos no reino de Deus essa paz que nós podemos conquistar ainda em vida na vida material vai refletir em como nós vamos viver depois que nós estivermos desencarnados ok a questão 161 a prece será útil para as almas sofredoras recomendam na todos os bons espíritos e os imperfeitos a pedem como um meio de aliviar seus padecimentos a alma por quem se pede sente-se consolada porque vê nisso um testamento de interesse e o infeliz é sempre aliviado quando acha pessoas que se compadecem das suas dores de outro lado a prece o incentivo ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz é nesse sentido que se lhe podem abreviar as penas quando ele por seu lado auxilia a ação com a sua boa vontade para essa para essa aqui eu trouxe a questão 662 do livro dos espíritos e a 664 662 Kardec pergunta é possível orar de maneira eficaz por outras pessoas os espíritos respondem o espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem pela prece ele atrai para si os bons espíritos e estes se associam ao bem que quer fazer comentário de Kardec possuímos em nós pelo pensamento e pela vontade um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal a prece pelos outros é um ato dessa vontade se ela é ardente e sincera pode chamar em sua ajuda os bons espíritos a fim de sugerir lhes bons pensamentos e de dar lhes a força necessária ao corpo e à alma mas ainda nesse caso a prece feita de coração é tudo enquanto aquela feita da boca para fora não é nada 664 é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores em caso afirmativo como nossas preces podem proporcionar lhes alívio e abreviar seus sofrimentos elas têm o poder de abrandar a justiça de Deus a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus mas a alma pela qual se ora sente o alívio porque a prece é um testemunho de interesse que se dá à alma e porque o infeliz sempre é consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores por outro lado pela prece provoca-se o arrependimento e desperta-se o desejo de fazer o que é necessário para tornar-se feliz é nesse sentido que se pode abreviar sua aflição se de sua parte ele contribui com sua boa vontade esse desejo de melhora incitado pela oração atrai para o espírito sofredor espíritos melhores que vêm para esclarecê-lo consolá-lo e dar-lhes esperança Jesus orou pelas ovelhas descarradas mostrando-vos com isso que sereis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam então sim a prece ela é muito útil para os espíritos sofredores nós devemos sempre orar uns pelos outros tanto desencarnados como os desencarnados primeiro que quando você está fazendo uma prece você está se voltando para Deus o seu próprio espírito vai ter energias boas ao seu redor você vai atrair espíritos que juntamente com você possam fazer um plano para trazer aquele benefício que você está pedindo então isso logicamente como os espíritos explicaram ali não vai afastar os desígnios divinos não vai afastar aqueles planos reencarnatórios as nossas necessidades de passarmos por expiações mas poderão nos trazer um alívio para nossas dores uma compreensão do porquê nós estamos passando por aquela situação e isso com certeza irá nos fortalecer igualmente aqueles espíritos que já desencarnaram que estão passando por tantos sofrimentos morais se eles percebem que seus amigos seus parentes lembram deles com carinho estão fazendo uma prece por eles e eles se sentem arrependidos de alguma forma pelo que eles fizeram de errado e será uma forma um início deles começarem a mudar a caminhada deles isso sempre vai dar uma força para eles sim porque quem não quer se sentir lembrado se sentir amado não é? então é muito importante que nós passamos as preces pelos nossos queridos que já partiram e também por aqueles que ainda permanecem aqui junto com a gente a prece ela auxilia quem ora e para quem se ora né? então vamos nos unir em orações em preces porque nós todos estamos muito necessitados dessa energia boa gente agora vou passar para a questão 162 em que consistem os gozos das almas felizes passam elas a eternidade em contemplação a justiça requer que a recompensa seja proporcional ao mérito como a punição a gravidade da falta há portanto graus infinitos nos gozos da alma desde o instante instante em que adentra o caminho do bem até o momento em que chega a perfeição a aventura dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas e não sentir ódio nem ciúmes nem inveja nem ambição nem paixão alguma das que fazem a desgraça dos homens o amor que os liga é para os bons espíritos a fonte de suprema felicidade pois não sentem as necessidades nem os tormentos nem as angústias da vida terrena o estado de perpétua contemplação seria felicidade estúpida e monótona seria aventura do egoísta uma existência infinitamente inútil a vida espiritual é ao contrário uma atividade constante pelas missões que os espíritos recebem do ser supremo como sendo seus agentes no governo do universo missões adequadas ao seu adiantamento e cujo desempenho os torna felizes porque eles fornecem ocasião de serem úteis e de fazerem o bem observação fazemos um convite aos adversários do espiritismo e aos que não admitem a reencarnação a que deem aos problemas acima apresentados solução mais lógica por outro princípio que não o da pluralidade da existência para estudar essa questão aqui 162 eu vou ler para vocês a questão as questões 562 e 563 do livro dos espíritos 562 os espíritos da ordem mais elevada por não terem mais nada a adquirir ficam em repouso absoluto ou eles também têm ocupações o que querias que fizessem durante a eternidade a ociosidade eterna seria um suplício eterno 562 a qual é a natureza de suas ocupações receber diretamente as ordens de deus transmiti-las para todo o universo e velar por sua execução 563 as ocupações dos espíritos são incessantes incessantes sim entendendo-se que seu pensamento está sempre ativo pois os espíritos vivem pelo pensamento mas não se deve equiparar as ocupações dos espíritos as ocupações materiais dos homens a atividade em si é um prazer pela consciência que tem de serem úteis então aqui Kardec pergunta almas felizes essa expressão ela significa um espírito de maior pureza porque no livro dos espíritos tem uma subdivisão de graus de evolução dos espíritos onde esses espíritos que já atingiram um nível superior de elevação eles atingem a felicidade perfeita que é quando o espírito se comprasse em estar cumprindo a vontade de Deus que ele já se encontrou completamente nos aspectos espirituais e que ele poderá então ficar no mundo espiritual sem necessidade de uma nova reencarnação então quem pensa que um espírito desencarna e vai ficar ocioso está muito enganado porque o trabalho do lado de lá é até maior do que aqui porque nos livros aí nós temos notícias minutos que existem aqui nas redondezas da terra cerca de 21 bilhões de espíritos enquanto que na terra apenas 7 bilhões ou seja nós temos muito mais espíritos desencarnados do que encarnados e o trabalho é muito grande são muitos seres buscando a evolução e esses espíritos que já atingiram uma certa perfeição eles sentem um amor tão grande por aqueles que ainda não atingiram que eles se sentem felizes de ajudar né então eles vão ter sim muitas atividades vão ter ali a atividade dele de aperfeiçoamento dos outros já que ele já atingiu a perfeição ele vai trabalhar para ajudar os outros a galgar um pouquinho esses degraus né então aqui nesse tem um trechinho que a aventura dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas em não sentir ódio nem ciúmes nem inveja nem ambição nem paixão alguma que fazem a desgraça dos homens então imaginem vocês não sentir nenhum desses sentimentos horríveis fazem parte da nossa humanidade nós vamos aprendendo a lidar com eles aos pouquinhos logicamente mas o dia que nós chegarmos num ponto de evolução que esses sentimentos não farão mais parte de nós e aí nós teremos esse amor muito grande que nos ligará que será uma suprema felicidade como eles falam aqui pois nós não vamos ter mais essas necessidades nem tormentos nem angústias da vida terrena então nós podemos começar a exercitar isso aqui na vida terrena não é? se nós queremos chegar a esse estágio de espíritos puros nós temos que começar a fazer a nossa parte desde já dominando essas nossas tendências compreendendo conhecer a si mesmo é uma das formas melhores de você identificar que você tem em si essas características e que você quer mudar né então quando você faz esse esforço para enxergar que você sente ciúmes porque que você sente os ciúmes e modificar esse sentimento de uma forma que você compreenda que o outro não te pertence que cada espírito é único é livre é individual e que você está apenas convivendo com ele que você vai ter uma caminhada junto com ele mas que você não é dono não é? então aquele sentimento de ciúme que eu estou dando esse exemplo ele vai se diluir e você vai passar a ter um respeito maior por aquele que é objeto do seu ciúme você vai compreender que ele precisa é ser amado e não ser dominado e isso vai ajudar você a evoluir e depois quando você vai percebendo essas melhoras vão se solidificando dentro de você e você aos poucos vai se melhorando mas para isso você precisa estar ali diariamente examinando-se a si mesmo como Santo Agostinho nos incita a fazer numa questão 919A do livro dos espíritos né? é dessa forma que nós teremos então o nosso desenvolvimento moral pessoal é com muita alegria que eu falo que nós conseguimos concluir o estudo deste livro então eu agradeço muito a vocês por terem acompanhado espero que vocês tenham gostado dos estudos e que vocês continuem assistindo aí os programas que são apresentados no Facebook no YouTube e na Rádio CEAC que sempre trazem então esses conteúdos espíritas para serem apreciados por vocês aí dando um novo conhecimento ok? vou fazer uma prece para encerrar o programa de hoje Pai de infinita bondade agradecemos por mais esta oportunidade de estudo faça com que os nossos espíritos se lembrem desses conhecimentos durante a semana e que nós levemos para a nossa vida esta concepção de espírito eterno de reencarnação que nos auxilia a tomar sempre atitudes corretas usando nosso livre arbítrio com muita responsabilidade por sabermos que tudo tem uma consequência agradecemos por todas as boas vibrações que nós recebemos da espiritualidade e pedimos que elas continuem sendo dadas a nós durante a nossa semana muito obrigada que assim seja graças a Deus amigos fiquem com Deus que Jesus os abençoe boa noite amém